Limpando o terreiro parte 1 Então o terreno se encontra assim Vou começar, certo? Tá desse jeito E família, hoje estamos numa tarde maravilhosa, né, aqui E eu vou limpar com a mão Vou puxar tudo com a mão Por conta que nasce muito rápido, né Está em época de chuva Então se eu capinar Se eu capinar com enxada, acaba que nasce muito rápido Então, bora meter a mão na massa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.